Tudo bem, meu amigo Jefferson? O quadro tá bombando aí no Mercado das Pugas, né? São tantas curiosidades. Meu Deus, eu não perco um episódio. E hoje, o que você vai contar pra gente? Qual que é a curiosidade de hoje? Vem, mostra pra gente. Ô JC, agradeço por chamar. Quero convidar os amigos aí a conhecer Mercado das Pugas Curitiba. 3 mil metros quadrados, mais de 100 mil ites que estão ali esperando você. Venha! Já que estamos na sala dos relógios, vamos falar sobre relógio e suas histórias. Há 3.500 anos, antes de Cristo, no Egito chamava-se um relógio o Gnomon, que é o relógio do sol, onde a sombra proporcionava a marcação de horas. Mas, quando não tinha luz e era noite, como se media isso? Pois é. Então, através da Klebsidra. Klebsidra foi um monge que, em 1725, ele determinou que o tempo podia ser medido em baldes. 60 baldes, cada um com 60 segundos, dava uma hora. Então, através da queda de água, não era muito preciso, mas podia se pontuar, podia se analisar. Aí, tempos de defesa jurídica, tempos científicos e tempos de guardas de castelos ou residências. Outra forma, também, de medir o tempo era através da ampulheta, que com areia, entre duas âmbulas, poderia determinar o tempo de minutos até a hora. Diego de Magalhães usava diversas ampulhetas para fazer uma viagem marítima que iria do leste ao oeste, para, sim, considerar o tempo necessário de sua viagem. mas, na ampulheta, não possuía só areia. Podia se colocar estanho com prata, casca de ovo moída, como também outras formas de areia fina que pudesse contabilizar a queda da sua areia em seu tempo. Muitos relógios possuem números e outros possuem números romanos, algarismos romanos. Mas, você já notou que o número 4, em vez de ser 1 barra V, ele está em 4 linhas de 1? Exatamente, tem história, tem duas vertentes. Uma, que Carlos V, em 1350, aproximadamente, não gostou muito da ideia, de ter o seu numeral como o reinado com menos 1 e assim determinou que todos os relogioeiros deveriam colocar 4 números para determinar o número 4. Outra, que com respeito ao deus Júpiter, como se escreve Júpiter com 1 barra V, também, por respeito a ele, determinaram que deveria ser colocado 4 em vez de 1 barra V. Uma curiosidade para o alarme de madrugada, nos tempos onde o relógio não era considerado e conseguia marcar o alarme, era assim, contava-se aproximadamente as horas e assim que a vela fosse derretendo, este prego caía no prato e assim fazia o ruído da hora de acordar e despertar. Não tem uma criança ou um adulto que não olhe para o relógio deste e não abra um sorriso, mas tem uma história interessante, que lá nos tempos antigos uma criança que nada conseguia tirar o sorriso dela e seus passeios diários pela Floresta Negra certa vez quebrou o seu saltinho. Seus sutis rapidamente procuraram em algum lugar que pudesse consertá-lo e entraram e pediram para um senhor de uma casinha que ele pudesse atender e ele foi lá consertar o saltinho. E durante esta visita ela sentada frente a uma janela e de repente do nada aparece um passarinho que sentou e pousou na janela e cucou e sumiu. Voltou e cucou e sumiu. Nisso abriu-se um sorriso e uma gargalhada. Todo mundo achou estranho e não entendia porquê e novamente o cucou apareceu. Cucou e apareceu. Fazendo com que isso fosse determinado pelo pai desta criança dono de diversos castelos que fizesse os relógios com um passarinho cantando a sua porta quando abria. Ô JC a ideia é aguçar a curiosidade do teu público da criançada recordações dos mais velhos e trazê-los para conhecer esse espaço não é só de relógio tem muita decoração também e artigos diferenciados mas tem o Shop Live de um negócio às terças-feiras às 8 horas aguardo você lá e sábado que vem temos de mais a história será sobre sinos aguardo você